Um tênis pra lá de confortável para suas rodagens de média e longa distância. Conheçam todos os detalhes do Adidas Ultra Boost 22. Fala corredores, tudo bem? Sem dúvida alguma está na lista daqueles tênis que sempre vem à nossa cabeça quando temos que indicar um primeiro tênis ou um tênis de rodagem para quem está começando a correr. Sim, o Adidas Ultra Boost, nesse caso aqui a edição de número 22. Sim, tênis pra lá de confortável, tênis pra quem está começando a correr, pra quem quer correr longas distâncias, sempre vem à nossa cabeça pra indicação esse cara aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos então mostrar ele de pertinho, todos os detalhes, pra de repente quem ainda não conhece, conhecer essa máquina de correr. O Adidas Ultra Boost 22, daqui a pouco eu volto. Vai daí! Vamos lá então, primeiro detalhes, né? Parte de fora, parte de dentro do tênis. Muito bem construído. Ah, essa cor aqui é lançamento. Peguei lá na loja da Centauro em São Paulo, eu fui pro Centauro Reveza Adidas. É uma cor nova, mas tem diversas cores disponíveis, inclusive no site da Centauro, escolha sua. Tem feminino também, tá? Então, alguns detalhes, ó, na parte de fora tem escrito o nome do tênis, né? Ultra Boost. Aqui o símbolo da Adidas. E na parte de dentro, ele fala que é, que utiliza, inclusive, já já vou explicar sobre esse Parley. Quem conhece o Ultra Boost, a cara dele não nega, né? Cabedal dele, ele é em Prime Knit. E o detalhe que eu acabei de falar, 50% do material feito do cabedal é de plástico reciclado dos oceanos. Olha que bacana esse detalhe, que pouca gente sabe, inclusive, né? Então, ele é todo cabedal, aquele tipo meinha que você encaixa o pé, muito confortável, muito, muito, muito. E apesar dele ser desse material, você olhar e vai falar assim, pô, ele é grosso, né? Não é quente, ele não esquenta, ele é bem respirável. Corri com ele no sol aqui, corri com ele na areia, muito respirável mesmo. E um detalhe interessante, pra quem não conhece, né? A Adidas, ela tem essa armação, como se fosse uma carenagem, né? Por fora do calçado. Ele é todo em meinha, que a gente só coloca no pé, e a parte de fora, a parte plástica, que deixa aqui, ó. Tá vendo só? Ele encaixa o tênis. E também aqui, essa outra parte plástica, já vou chegar lá, tá? Eu já usei esse tênis também, sem meia, ele não machuca o pé, ele é muito confortável. Ó, como você tá vendo, o cabedal dele, ele é feito em peça única. A lingueta também é bem fininha. O colar não machuca também. Inclusive, aqui, ó, parece que é um tipo um neoprene, um outro material que é sobreposto por cima do Prime Knit, pra ainda dar mais conforto. E ele vem na parte do calcanhar, até a parte aqui em cima, pra dar mais conforto ainda. Então, pode usar ele sem meia, que não vai te machucar, tá? Um detalhe interessante, como eu já disse, a carenagem dele, né? O cage dele, de plástico, feito por fora do calçado, também o contraforte dele, é um contraforte diferente. Ele, essa peça plástica aqui, colocada de fora do calçado, e ó, ele não é aqui o contraforte, ele é lateral. Totalmente diferente, tá vendo só? Não tem como machucar no calcanhar. E ele te dá aqui a estrutura que você precisa no tornozelo, pra ele não girar, ele dá bastante estabilidade, né? Isso é um detalhe do ultrabooste, olha aqui, ó, ultrabooste. Por falar em ultrabooste, toda essa parte branca é EVA, no caso aqui, o booste, que é uma tecnologia da Adidas, que foi desenvolvida pela Adidas, né? E aqui, né, o booste, que nada mais é do que essas cápsulas, né? Uma cápsula aqui, que ele vem como se fosse um isopor. Você olha assim, ó, tá vendo só essas ranhuras? Muito interessante, né? E ele te dá, então, a energia, a responsividade a cada passada, pra te dar entreconforto, ó. Quando você bate, ele retorna energia, graças ao boost, que é feito em todo o calçado, ó. Uma peça única por toda a extensão do calçado. Vaza um pouquinho aqui embaixo, tá bem surto, você consegue ver aí, ó. É. Inclusive, já virei o tênis, mas eu já cheguei no solado. Alguns detalhes importantes no solado. Primeiro deles, continental. Quem tem carro aí, sabe do que eu tô falando. Uma das marcas de pneus é a borracha injetada no solado do ultrabooste. Pra dar também uma sensação de conforto e segurança e tração a cada passada. Então, você não escorrega. Corri com ele na chuva, com o piso molhado aqui, que choveu bastante nos últimos dias no Rio. Corri com ele na areia. É um tênis realmente muito seguro. E também, essa parte aqui, você consegue ver, ó, Adidas Lap. Não sei se você consegue ver aí que a câmera pega o foco. Pois é, essa parte rosa, tipo um Y, tá vendo assim, ó. Aqui. E até lá. Isso aqui é uma peça, é um controle de torção, né. Antigamente a gente falava controle de torção. É uma tecnologia da Adidas. É a Adidas Lap, a Linear Energy Push. Que é simplesmente uma placa de estabilidade, ó. Você consegue ver que ela é rígida. Que dá suporte no antepé e no médio pé a cada passada. E também te dá um pouco de responsividade. Dá um algo a mais a cada passada com o Lap. Bacana demais, né. Detalhes, então, técnicos do tênis. Drop dele. 10 milímetros de drop. Será que ele é flexível? Ó. Mesmo com essa placa, pra evitar torção, ele é flexível, né. Bem flexível. Tipo de pisada dele é neutra, tá. E na balança? Quanto será que ele pesa, hein? Ultra Boost 41 masculino na balança 371 gramas, tá. Só pra efeito de comparação. Vamos pesar a Ultra Boost 21. Também 41 masculino. Ele ficou um pouquinho mais pesado em relação ao seu irmão do ano passado, né. Tamanho dele. 41 masculino. Ou seja, no meu caso, é sempre um número a mais do que o número de passeio. Tênis normal de corrida, que a gente usa sempre um número a mais. Nesse caso aqui também. A base dele. É uma base larga. Bem confortável. Característica de tênis de rodagem. Seu pé fica muito confortável aqui dentro. Não fica espremido. Não fica apertado. Ele encaixa bem, aquele formato meinho no pé. Muito conforto. Categoria dele é amortecimento e é tênis pra rodagem. Pra você poder correr, correr e esquecer da vida. Tá, então, todos os detalhes do Adidas Ultra Boost 22. Viram só? Bem, pra começo de conversa, se a gente for comparar, o Ultra Boost 22 não tem tanta novidade em relação ao seu antecessor, né. Olha aqui o 21, eu tenho ele aqui na minha mão, o branco. Que um dia foi branco. Se a gente for olhar, a grosso modo, praticamente nenhuma mudança, né. Claro que ficou um pouco mais pesado. E também a evolução dos materiais. Basicamente, é essa mudança em relação de um ano pro outro. E claro, também, usando mais material reciclado dos oceanos. Mais plástico reciclado dos oceanos. Na sua composição, principalmente no seu cabedal. Sim, o Ultra Boost, assim como outros modelos de outras marcas, Aliás, a maioria das marcas tem investido em materiais cada vez menos agressivos ao meio ambiente E cada vez mais utilizando materiais reciclados. E o Ultra Boost não é diferente. Então, meus amigos. Bonito, confortável, macio. É tênis pra correr, correr, correr e esquecer da vida. Pra quem é esse tênis, então, Silvio? Tá. Esse tênis aqui é pra quem tá começando a correr. Quem tá com sobrepeso. Quem quer um tênis pra rodagem com muito conforto. Pra quem quer um tênis pra correr médias e longas distâncias. Inclusive, esse foi um dos modelos que estava disponível pra venda na Maratona do Rio 2022. Tinha só aqui gravado o símbolo da Maratona do Rio. Tinha lá a venda na Expo, porque é um tênis pra rodagem. Agora, se a gente for pensar em questão de peso, aí é muito de acordo com o que você quer, o que você gosta, do que você busca. Realmente, na balança, ele é um tênis bem pesado. De todos aqui exibidos no canal, ele é de longe um dos tênis mais pesados. 370 gramas aí faz muita diferença pra um tênis de rodagem pra quem está buscando performance. Agora, pra quem tá começando a correr, quem quer correr aí sem preocupação de tempo. Não sei se faria tanta diferença assim. Inclusive, esse tênis aqui é um tênis bem estável. Indicado principalmente pra quem tá começando a correr. Não entende muito ainda da mecânica de corrida. Ele tem a base larga, ele chapa bem no chão. E mantém, então, uma estabilidade muito boa. Evitando torção de tornozelo, de joelho e tudo mais. Pra quem tá começando a correr ou quem corre em pisos irregulares. Mas, inclusive, eu corri com ele na areia e foi muito bem. Então, fica aí esse detalhe. Ele é um tênis em comparação aos seus grandes concorrentes. Na balança, ele é pesado. Mas, ele é confortável demais, macio demais. É um tênis pra poder correr realmente e esquecer da vida. Se você tá buscando algo com essas características, é uma excelente opção o Adidas Ultra Boost 22. Quer comprar o Ultra Boost 22? Cupom KILOMETRAGEM no site da Centauro. Você vai levar 10% de desconto que vai te ajudar e, com certeza, a comprar esse modelo aqui ainda mais barato. E dá uma força pro nosso canal. E você? Já conhecia o Ultra Boost 22? Já correu com o Ultra Boost 22? Muita gente já. Aliás, muita gente. Foi o primeiro tênis de corrida, esse modelo aqui. É ou não é? Eu já tive vários. E você? Qual teve? Coloca nos comentários aqui. Vamos bater um papo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo. Um amigo que tá buscando um tênis confortável, pra rodagem, macio, pra correr e esquecer da vida. Quer um tênis pra indicar pra quem tá começando a correr? Excelente opção. O Adidas Ultra Boost 22. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal, pra gente que possa continuar fazendo vídeos como esse. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre, em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais do Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa nossa hashtag. Programa uma quilometragem tudo junto. Comprou o tênis a partir do nosso review. Tá correndo com ele. Posta uma foto bacana no Instagram. Bota nossa hashtag. A gente dá aquele joinha bacana. Que é incentivado nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí Obrigado.